Bem-vindos ao programa Viva Bem. É um prazer receber você na nossa primeira edição. No nosso programa sempre vamos falar de assuntos como beleza, saúde, estética, ginástica, bem-estar. A partir de hoje, todos os sábados às 10 da manhã, você pode acompanhar nosso programa pelo facebook.com.br e pelo site valetvbrasil.com.br. E para começar o nosso programa, vamos entrevistar a nutricionista Yara Duarte. Ela vai falar com a gente sobre os melhores alimentos para a gente manter uma pele bonita e saudável. E também vamos até a clínica da Maxine Sindel. Ela vai passar para a gente os melhores tratamentos na clínica e tratamentos para fazer em casa. Não saia daí! Estofados Magalhães. Fabricação e reforma de sofás, poltronas, cabeceiras e baú. Avenida Bahia, esquina com a rua 41, número 81, no bairro Carrilho, Goianésia. Faça o seu orçamento pelo telefone 986-35-2008. Condomínio Meridia. Conquiste o melhor da vida. Fone 3353-2751. Estamos aqui com a Yara, nutricionista. Yara, muito bem-vinda ao nosso programa Viva Bem. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Yara, então, a gente quer suas dicas nutricionais para a gente ter uma pele sempre bonita, saudável, né? Todo mundo quer. Dizem que a gente é o que a gente come. Quais são os alimentos que a gente pode comer diariamente para manter uma pele bonita, hidratada? Então, a gente sempre orienta uma alimentação saudável com fontes de vitamina C, que são laranja, acerola, limão, abacaxi. Esses alimentos são fotoprotetores para a nossa pele. Também alimentos fontes de ômega 3, que são alimentos como peixes, castanhas. Eles são anti-inflamatórios e não causam essa inflamação que a pele tem. E muitos de nós, né, aqui no Brasil, tem essa pele oleosa. Então, muitos têm aquela famosa acne, que atrapalha a nossa pele, né? Deixa manchas. E também o envelhecimento precoce. Tem algum alimento que previne o envelhecimento precoce e o aparecimento de acne? Sim. A gente orienta também esses alimentos, evitar alimentos ricos em açúcar, frituras, sódio, para poder ter uma pele mais hidratada. Com isso, consumo ideal de água por dia. E muitos de nós também, Ara, a gente quer ter uma pele bonita, corada e bronzeada. Tem alimentos que a gente pode estar consumindo diariamente para manter sempre essa pele mais bonita, bronzeada e corada? Sim. São alimentos de cores amareladas, como abóbora, cenoura, alimentos vermelhados também, que são antioxidantes, né? Beterraba, morango, frutas vermelhas, né? Que auxiliam essa fotoproteção da pele. E existem alimentos depurativos do sangue? Sim. Esses alimentos depurativos é porque a gente tem essa vida corrida hoje, né? Então, a gente está no meio da poluição, toma alguns medicamentos. Então, o nosso sangue fica cheio de impurezas. Então, para isso, existem alguns alimentos que auxiliam nessa limpeza do sangue. Que é limão, a salsa, alimentos escuros, como couve, o brócolis. Então, eles estão ajudando a essa limpeza do nosso sangue. E quais os alimentos que são aqueles vilões, né? Porque sempre tem essa alimentação aí que a gente faz e a gente percebe na hora. Quando a gente come, passa alguns dias e a gente já viu, nossa, minha pele não ficou legal. Quais são esses alimentos, Seara, que a gente pode estar evitando para manter uma pele mais bonita, saudável e vistosa? Sempre com a correria que a gente tem, a gente está procurando hoje fazer a alimentação mais rápida. E isso prejudica muito a saúde da pele, porque esses alimentos industrializados, ricos em sódio, açúcar, os leites e seus derivados, chocolate. Então, esses alimentos, carboidratos também, eles prejudicam um pouco a saúde da nossa pele, o excesso deles, né? E assim, para finalizar, Yara, eu queria que você falasse um pouco da importância do consumo de água, né? Da gente beber a quantidade de água certa para o nosso corpo, porque a pele precisa estar hidratada, né? Isso, com certeza. A água, ela é super importante para a pele e para todos os órgãos do nosso corpo. Então, lembrando de todos os dias a quantidade mínima de ingerir por água. Isso varia muito de pessoa, mas a média é 2 litros de água por dia, para manter uma pele bem hidratada. Obrigada, Yara. Suas informações foram preciosas. Então, que vocês possam seguir aí as dicas da Yara, viu? Muito obrigada pela sua presença. Espero que você possa voltar mais vezes. Eu que agradeço o convite de vocês. Agora que já vimos as dicas sobre alimentação, vamos até a clínica da Maxine Sindel para saber os melhores tratamentos para os cuidados com a pele. Quem é que não gosta de ter uma pele bonita e bem tratada, não é mesmo? Por isso, nós viemos aqui hoje, nessa clínica de estética, falar com a Maxine, que vai nos explicar quais são os melhores tratamentos para deixar uma pele radiante. Então, fala para a gente qual é o melhor procedimento para deixar uma pele bonita e bem tratada e limpa também. O meu melhor procedimento aqui, o procedimento mais usado, né? É a limpeza de pele profunda. A gente vai fazer uma limpeza progressiva no rosto para tirar as sujidades, né? Cravos e células mortas que a gente tiver no rosto, né? É a limpeza de pele profunda. Após fazer essa limpeza de pele, quais são os cuidados que a pessoa deve ter? Os cuidados que a pessoa deve ter com uma limpeza de pele, após uma extração, até porque a pele fica um pouco sensível, você tem que ter um cuidado de usar filtro solar no dia a dia em casa, mesmo depois que sai da clínica, porque aqui você já vai passar o filtro solar e tem que usar o filtro solar de 3 em 3 horas no dia. Durante uma semana tem que ter os cuidados do filtro solar, não somente durante a primeira semana após a limpeza de pele, mas também todos os dias no seu dia a dia. Eu indico também estar usando... Normalmente as pessoas têm a mania de lavar o rosto com água quente, então isso não é aconselhável. Eu aconselho lavar o rosto com água fria para deixar o rosto mais fresquinho, a pele mais saudável. Também que esteja usando um hidratante na pele todos os dias, ao acordar e ao dormir. Uma pele mais envelhecida, eu aconselho estar usando um cosmético para rugas, né? Outro cuidado importante que eu indico também é que a pessoa durante a primeira semana ela não fique exposta ao sol. Não tome banho de piscina também, devido a pele estar um pouco agredida, devido a limpeza de pele profunda que estaremos fazendo. E como eu disse, o filtro solar que é o mais indicado após uma extração de limpeza de pele profunda. Tem uma idade mínima para poder fazer esse tratamento? Adolescente, por exemplo, ou pré-adolescente que está com a pele cheia de acne, pode fazer esse tratamento? Pode fazer, não tem nenhuma contra-indicação a não ser que a pele esteja em acne congoblada, que é acne grau 5. Essa limpeza de pele não tem muitas contra-indicações, a não ser se a pele esteja lesionada ou se seja uma acne grau 5, que é uma acne mais purulenta, uma acne mais perigosa e que não é indicada para o estetismo tratar, só uma dermatologista. De quanto em quanto tempo pode ser feito esse tratamento? De 15 em 15 dias, uma vez ao mês? Depende da pele. No caso, se for uma pele com mais sujidades, uma pele que faz tempo que não faz um tratamento desse, é indicado fazer uma limpeza de pele de 15 em 15 dias. Você vai, vem, faz na clínica, faz a limpeza de pele, dá uma pausa de 15 dias até a pele dar uma cicatrizada e faz a limpeza de novo. Por quê? Porque quando a pele está muito, com bastante sujidades, com bastante cravo, em só uma limpeza de pele não vai sair em menos de duas horas. Então, por isso que é indicado fazer limpeza de pele de 15 em 15 dias. Agora, se for uma pele com menos sujidades, eu indico fazer a limpeza de pele uma vez no mês. Mesmo assim, mantendo a hidratação em casa, o filtro solar, é indicado fazer a limpeza de pele uma vez no mês. E quanto a outros tratamentos faciais, o peeling, por exemplo, você já faz? É procurado aqui? Faço, sim. E para que serve o peeling? Temos quatro tipos de peeling. O peeling mecânico, que é o peeling de diamante e o peeling de cristal. Temos o peeling físico. Vamos falar do peeling mecânico. O peeling de diamante e o peeling de cristal. Esses dois peelings são os peelings que estão em alta. Está fazendo muito, está dando muita procura. Ele vai causar uma esfoliação mais profunda na pele, que juntamente com os peelings químicos, vai estar tratando a pele que tem manchas, causada pelo sol, causada por outro tipo de física. Ele vai tratar essa pele que tem esse tipo de mancha, vai tratar a pele oleosa também, vai tratar pele que esteja mais no caso de envelhecimento cutâneo, né, que são as rugas profundas ou superficiais. O peeling de diamante e o peeling de cristal tem essa mesma finalidade, só tem um pouco de diferença. E o peeling químico já é um peeling que você vai tratar uma coisa mais profunda, que vai tratar a sua pele, que vai causar descamação, tá? Na pele, você pode estar fazendo esse peeling químico uma vez na semana, você pode estar conciliando o peeling químico com o peeling de diamante. Na verdade, se você for conciliar o peeling químico com o peeling de diamante, você vai fazer uma limpeza de pele, um tratamento de mancha mais agressivo, que vai causar a descamação da pele. Caso seja só uma limpeza de pele profunda mesmo, e a causa que a gente tenha oleosidade, tenha bastante cravo, né, aquela pele mais espessa, que é aquela pele com marcas da acne também, que é bom, o peeling de diamante é bom pra tratar um rosto que contenha bastante marcas da acne. E o peeling tem alguma contraindicação? Tem, o peeling tem contraindicação. Então, a gente não pode fazer peeling químico. Pra ele, é... Por quê? Porque ele vai entrar na pele, ele vai fazer uma descamação mais profunda, ele vai entrar na sua camada da pele. Então, por isso que não é indicado, porque vai pro sangue, né, e é contraindicação também da limpeza de pele profunda, pra quem tem hipersensibilidade à dor, né, porque aí a pessoa fica muito... é muito sensível à dor e pode não estar aguentando a limpeza de pele profunda. Temos uma contraindicação do peeling de diamante. Além das que eu falei. Ele não é indicado à pele negra, então no caso aqui a gente poderia fazer o peeling de diamante, como eu disse, em peles acneicas, em peles com rugas, em pele com manchas. Do fototipo 1 ao 4. Fototipo 5 e 6 não é indicado, tá bom? Vamos iniciar aqui agora uma demonstração de limpeza de pele básica, né, com o peeling de diamante e uma nutrição facial pra poder favorecer essa pele que tá um pouquinho seca e um pouquinho desidratada. Então vamos começar agora. Eu já higienizei minha mão. Vamos iniciar com a emulsão de limpeza, fazer uma limpeza na pele dela. Os movimentos. Você vai aplicar a emulsão de limpeza. Sempre movimento circular, já pra estimular o colágeno da pele dela. Vamos passar agora o esfoliante. Esfoliante mecânico. Vamos aplicar nos 4 pontos, nos 5 pontos da face dela. Vamos fazer uma esfoliação mecânica. Esfoliação física, desculpa. Esse peeling físico aqui você pode estar usando em casa pra manter a limpeza. Depois de uma limpeza, você pode manter a limpeza em casa usando o esfoliante, o hidratante e o filtro solar. Então você vai tirar esse excesso. Pegar uma buchinha molhada, vai tirar o excesso do esfoliante mecânico físico. Então agora a gente vai iniciar, meninas, com o peeling de diamante, né? Eu coloquei aqui uma ponteira não tão agressiva, porque a pele dela não tem nenhuma cicatriz de acne. Não tem espinha, não tem cravo, tá? Então a gente vai fazer mesmo só uma estimulação de colágeno na pele dela. E uma hidratação facial. Então a gente vai começar agora, né? Com o peeling de diamante, vou demonstrar pra vocês. Então a gente vai iniciar aqui. No rosto dela. Então, meninas, aqui eu já fiz a esfoliação mecânica no rosto dela. Esse aqui é o peeling de diamante, conhecido por peeling de diamante. Após fazer a esfoliação mecânica no rosto dela, eu posso, como eu tinha falado antes, se ela tivesse mancha no rosto, eu poderia fazer essa limpeza que eu fiz inicialmente. Fazeria o peeling de diamante. Poderia vir agora já com o ácido, se fosse um tratamento pra mancha, pra fazer aquela limpeza mais... Aquela tratamento de mancha mais agressivo. No caso, se fosse uma limpeza de pele profunda, eu poderia vir fazer essa limpeza inicial, fazer o peeling de diamante, e poderia vir agora já com os emolientes pra fazer a limpeza profunda, tá? Então, aqui, a finalidade do peeling de diamante foi fazer uma esfoliação no rosto dela, a estimulação de colágeno e elastina do rosto dela, tá? E ele fez uma... A esfoliação que ele provocou no rosto dela, ele vai tratar a oleosidade, se faz ela tivesse, mas como ela não tem, ele vai apenas estimular o colágeno dela, pra que ela tenha uma pele mais vitalizada. A gente vai começar já com a máscara. Eu escolhi uma máscara fito-mineral, que ela é rica em oligoelementos, vai fazer uma recuperação hídrica do rosto dela, vai fazer uma desintoxicação, e vai hidratar profundamente a pele dela, tá? Então, eu vou estar usando aqui essa máscara, vou começar na tese dela, e vou estar espalhando uniformemente na pele dela. Aqui está a máscara, meninas, que eu... Pessoal, que eu passei, né? Máscara de fito... Uma máscara fito-mineral, pra fazer uma hidratação profunda no rosto dela, uma desintoxicação, deixar a pele dela mais revitalizada, tá? A gente vai dar uma pausa aqui de... A gente poderia dar uma pausa de 20 minutos na pele dela, com essa máscara. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai remover a máscara do rosto dela, e vai mostrar como que ficou essa pele. Então, gente, aqui eu acabei de finalizar a limpeza do rosto dela, né? Vocês podem estar vendo aqui o tanto que a pele dela está sedosa, e está bem elástica, olha pra vocês verem. Bem macinha, bem sedosinha, e bem revitalizada. Antes de eu fazer o pílico diamante, fazer a hidratação do rosto dela, eu percebi que aqui estava um pouquinho descamadinha aqui em cima da bochecha dela, e agora está bem mais lisinha. Então, você dá pra perceber que a pele dela ficou bem revitalizada, bem cuidada agora, tá? Então, a gente vai fazer agora, passar agora a loção tônica, que é pra neutralizar. E essa loção tônica aqui, ela tem laranja amarga e cravo branco. Ela vai também hidratar o rosto dela. Já vamos pro fio de solar. Eu posso fazer a finalização da hidratação da pele dela. Fio de solar é indispensável, né, gente, na pele. Então, finalizou, passou o fio de solar, chegou em casa, 3 horas, passa o fio de solar de novo, passou mais 3, passa o fio de solar de novo. Fio de solar é acordando e dormindo com ele, viu, gente? Não é só na hora que você acorda e passa, não. É o dia todo usando fio de solar. Então, você vai pegar uma falange de fio de solar, um dedinho, um pouquinho mesmo, porque se você passar muito a pele ficou oleosa, então não é isso que você quer, não é essa, não é a sua intenção, né? Você vai fazer os pinguinhos no rosto, igual eu fiz com o esfoliante físico. E vai espalhar o fio de solar no rosto dela. A massagem, tudo que você vai fazer no rosto, independente se é passar cosméticos, se é fazer massagem, se é passar fio de solar, movimenta sempre fazendo massagem, sempre trabalhando as rugas, sempre movimento pro músculo, direção ao músculo. Então, aqui eu vou trabalhar a região da sobrancelha dela, vou fazer esse pinçamento. Aqui a gente vai estar trabalhando aquela ruga do olho, né? Os pés, conheço o famoso pés de galinha. Pra quem não tem ruga, a gente vai evitar ruga, e pra quem já tem, vai melhorar o aspecto da pele. Nariz, queixo, nasogêniano, puxa pra cima. Finalizou. Então, meninas, então aqui a gente já finalizou a pele dela, né? Foi feito o procedimento de estimulação de colágeno. Fizemos aqui uma limpeza básica, o pin de diamante, né? Que é o processo da limpeza básica, faz parte da... A limpeza básica faz parte do pin de diamante. Fizemos aqui também uma hidratação facial pra total recuperação da pele dela, tá? Usamos a máscara fitomineral, que ela ajuda na recuperação hídrica do rosto, devolve a camada epitelial do rosto. Voltando também a falar sobre os ácidos, né? Temos o ácido mandélico, o ácido salicílico e o ácido glicólico. O ácido salicílico, a gente poderia estar usando em uma pele que você queria fazer um tratamento de acne. Ele vai tratar a pele acneica. O ácido mandélico, ele vai tratar a pele negra. Então, no caso, pra quem não pode fazer o pin de diamante, poderia estar fazendo a limpeza de pele, depois de uma semana, faz o ácido mandélico. Os ácidos, eles são indicados a fazer uma vez na semana, tá? Então, você poderia fazer a limpeza de pele, você espera uma semana, faz o ácido mandélico pra pele negra, pele que não é indicada a fazer o pin de diamante. Então é isso, pessoal. Aqui a gente finalizou, né? essa revitalização facial no rosto dela. Então, eu já expliquei pra ela, né? Que ela não pode ficar sem o filtro solar e pode acontecer de haver uma descamação na pele, uma descamação superficial. É normal isso acontecer. Eu aviso pra ela e aviso pra quem fizer comigo. Então, essa é a indicação do dia. Espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigadão. Beijo! Chegamos ao fim do nosso primeiro programa. Espero que vocês tenham gostado. Estaremos de volta no próximo sábado, às 10 da manhã, no site valetvbrasil.com.br e no facebook.com.br e no facebook.com.br Vale TV Brasil. Até a próxima! Até a próxima! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri